Você está bom? Estamos de volta, né? Depois de tanto tempo, não? É, a gente deu uma sumida aí por um tempo, coisas aconteceram. No canal a gente está sumido há um mês, mas sem gravar eu acredito que a gente está aí já há uns dois, três meses. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar mais sobre o que aconteceu, por que a gente sumiu. A gente até pede desculpa aí por ter sumido, porque a gente sumiu de todos praticamente, aí a gente postava uma coisinha ou outra só no Instagram. Mas era pouquíssimo e sumia de novo, mas a situação aí acabou forçando a gente um pouco. A real é que a gente deu uma boa desanimada, mas a situação também ajudou a gente a dar uma afastada, né? Como vocês sabem, a gente voltou aqui para a nossa cidade de Limeira por conta da nossa geladeira e do climatizador. A gente veio para cá para receber em fevereiro, que daí a gente aproveitou, a gente voltou no mesmo dia do aniversário da cá. A gente fez uma festa surpresa para ela, vou até deixar no card aí o dia desse vídeo. E a gente veio para receber e a gente ia tocar viagem, coisa de alguns dias após receber essas mercadorias. Só que aí a pandemia acabou estourando e segurou a gente aqui. E além da pandemia, na verdade o que segurou a gente, né amor, foi por mais tempo antes de partir com os equipamentos, foi o motor, né? Foi o motor. Quem acompanha o nosso canal aí sabe que deu um problema no nosso motor, tinha quebrado um pedacinho do bloco e todos os mecânicos tinham condenado o motor. Falou para a gente que não tinha o que fazer. Aí o nosso mecânico conseguiu fazer uma adaptação, né? Para não falar que é uma gambiarra. E conseguiu dar uma vida aí por mais alguns dias, um tempo com o motor. E isso acabou atrasando a gente na partida, mas foi bom porque aconteceu aqui. E logo em seguida, sim, a pandemia estourou. Aí a gente, por segurança, decidiu ficar aqui na nossa cidade. A gente está bem em saúde, a gente não pegou o corona até agora, que a gente não sabe, né? Não pegamos o vírus. A gente está fazendo a pandemia aí de uma forma mais rigorosa, né? A gente não sai de casa, foi apenas para fazer passeios assim e para ir no mercado. Mas o que aconteceu nesse meio tempo foi que primeiro foi a batida na Kombi, né? Foi, bateram na Kombi. A gente saía uma vez por semana para ir no mercado. E numa das vezes que a gente saiu, logo depois da adaptação do motor, estava tudo funcionando. A gente estava fazendo a quarentena e estava planejando gravar alguns passeios como esse que a gente está aqui hoje. Para trazer algum conteúdo e até para a gente distrair um pouco, né? Mas nesse tempo aí, estava indo no mercado um dia, uma mulher não conseguiu fazer rampa com uma caminhonete. Não pare. Cara, ela encheu na frente da Kombosa. Amassou a Kombosa, afundou a Kombi. Lascou um pouco da tinta. Entortou o suporte do estepe. Enfim, né amor? Deu um... E eu fiquei baqueadão. Fiquei bem chateadão aí, porque... Não tem como não ficar, né? Não tem como, porque não é só no carro. Não bateu no nosso carro, bateu na nossa casa, né? Então, Daniela ficou a nossa casa. Até fiquei preocupado se tinha feito alguma coisa mais séria, mas na verdade só amassou. Mas a real que deu uma boa desanimada nisso aí. Mas a gente estava tranquilo até. Ficamos tristes aí no começo, nos primeiros dias. Mas depois vai passando, né? Aí a próxima coisa que aconteceu foi o motor, cara. O motor estourou. A adaptação aí não aguentou, acabou quebrando. E aí já era de vez. Não tinha o que fazer. Tipo, a gente estava só com a casa, mas não tinha mais a parte carro, né? Então não tinha mais como se locomover. Não tinha mais como fazer nada. Aí desanimou a gente pra caramba, né amor? Sim. Aí a cerejinha do bolo de toda essa situação aí foi que eu fiquei mauzão de saúde. Não foi por conta nada do vírus. Foi uma outra questão minha de saúde. Eu precisei fazer muitos exames de sangue, de estômago, ultrassom, endoscopia. Então eu fiquei mauzão, né amor? Eu estou fazendo um tratamento agora, que eu vou fazer por uns 60 dias. Então acabou juntando tudo isso daí, eis que a gente sumiu, né? Bateram na Kombi, quebrou o motor da Kombi. Eu fiquei doente. E agora pra ajudar a nossa GoPro, que a gente acabou de pegar da garantia aí, essa nova, que a primeira nossa deu problema, a GoPro trocou. É, para quem lembra, a gente mandou trocar a GoPro porque deu problema, e agora ela deu o mesmo problema. Outra GoPro. A nova deu o mesmo problema e até uns travamentos a mais. Aí a gente entrou em contato com a GoPro, eles identificaram o problema novamente, e agora a gente vai ter que mandar ela de volta aí. Até estamos fazendo um teste aí pra ver se a gente vai conseguir gravar esse vídeo normal, mas se você está assistindo é porque a gente conseguiu aí. Tranquilo e porque ela está no tripé, né? Porque ela está com bastante perda de estabilização, além dos travamentos, né? Então daí agora a gente vai ter que devolver essa câmera, então provavelmente a gente vai sumir mais um pouquinho, mas pra não sumir, né amor, a gente está pensando em gravar com o celular. Qualidade vai cair bastante, mas pelo menos agora a gente está com a Kombi funcionando, e eu acho que dá pra vocês verem no cantinho da imagem aí, porque a gente tinha novidades, né? A gente estava planejando bastante coisa, né? Essa era a nossa novidade antes desse... De tudo, de tudo. Quando a gente estava planejando na época de como a gente vai fazer conteúdo, a gente gosta muito, apaixonado por pescar, a gente gosta muito de lugares assim, e aqui na nossa cidade tem bastante represas como essa ao redor, e perto da nossa casa, né? Mas enfim, a gente estava elaborando todo esse projeto, aí aconteceu essa maré de coisas... Vamos falar coisas ruins, né? Essas coisas, esses imprevistos, essas coisas que acontecem mesmo, faz parte. Mas aí a gente tinha a novidade, mas não tinha o motor. Não tinha como sair pra fazer o que a gente queria fazer. Não tinha como fazer nada, né? Não tinha como fazer nada. Daí a gente estava fazendo tudo de bike, né? Então ia no mercado, ia de bike, ela ia comigo, a gente ia dar um passeiozinho, ela esperava tudo de máscara lá fora. Então a gente fazia tudo de bicicleta. Agora a gente arrumou o motor, a gente até gostaria de agradecer muito. O seu José e a senhora Rita Silma, que pelo apoio deles aí que a gente conseguiu fazer essa troca de motor. A gente trocou o nosso motor, a gente teve que tirar o nosso antigo e colocar um outro. Gostaria de agradecer muito também o Bruno e a Marina do projeto de rolê com a Noé, que ele fez um intermédio aí, ele ajudou bastante a gente nessa questão da troca do motor. E o nosso amigo Cleito, um amigo pessoal nosso aí que, como eu estava sem veículo, sem nada aí, ele que ajudou a ir atrás do motor, buscar e tudo mais. Na parte de saúde também gostaria de deixar aí um agradecimento à minha tia e à minha mãe, que remédio, eu tive que gastar com remédio, gastar com consultas, exames. E como a gente não tem plano de saúde aí, nessas horas aí acaba pesando bastante. E eu pude contar aí com o apoio da minha tia e da minha mãe nessa parte de saúde. E agradecer a todo mundo que colaborou de alguma forma, que nos apoiou, a todo mundo que mandou mensagem pra gente. Verdade. Ajuda muito quando a gente tá bem baqueada. A gente recebeu bastante mensagens de apoio, dando força. Perguntando por que a gente saiu, sumiu, se tava tudo bem, se tava bem de saúde, se aconteceu alguma coisa relacionada à pandemia. Mas na verdade foi tudo isso aí, né mãe? Resumidamente foi isso aí que a gente contou no vídeo, mas foram meses isso acontecendo. Então é isso aí, obrigada a todo mundo que colaborou, que apoiou de alguma forma. Que apoiou e nos apoia ainda até hoje, né? Com mensagens através do Apoia-se, nossos apoiadores do Apoia-se também. E estamos de volta. Estamos de volta. E aí 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 E aí